Bom, ainda nas notícias internacionais, uma última informação. Em Cuba, o casamento LGBT foi aprovado com ampla vantagem num referendo. O novo Código da Família foi aprovado por 67% dos eleitores cubanos. O texto, apoiado pelo governo, também permite que casais LGBT adotem crianças e legalizou ali a barriga de aluguel desde que sem fins lucrativos. Além de ampliar os direitos das mulheres, reforçando que as responsabilidades domésticas devem ser divididas igualmente. Óbvio, século XXI.